O Cida do Santos era maior que a do Corinthians no Pacaembu. Nossa equipe iniciando um trabalho, terceiro jogo nesse campeonato, campeonato tão longo, e a equipe aos poucos tá subindo de posição. Depois do jogo eu te falo, né, antes é difícil a gente falar, mas muita luta a gente vai ter. Embalado no campeonato, mas tomou um sufoco. No primeiro tempo, o Corinthians criou várias chances de gol. Mesmo jogando sem sete titulares, o time de Nelsinho deu trabalho. O meio campo, formado por Embu, Gino e Marques, todos de 19 anos, deu conta do recado. Mas o ataque não conseguia fazer. O Santos melhorou e teve uma boa chance no chute de Axel, que o Wilson defendeu. No segundo tempo, a pressão corintiana continuou e o desperdício também. Não era a tarde de Kel. Está a impressão progressando, a equipe da Vila, pelo menos lá. A porta é cobrada, a bola devolvida para o meio da velocidade, pela ponta deleita, o fuzil na frente de Nibiru, preparou o cruzamento, a hora não é perigosa, a palavra que é do gol. O Corinthians correu atrás do prejuízo. O Corinthians correu atrás do prejuízo. A Dio entrou na área driblando e parou no zagueiro Silva. O juiz Dionísio Domingos marcou o pênalti. Kel pediu para bater e se deu mal, chutou para fora. O time não conseguiu empatar o jogo. Os corintianos ficaram mais uma vez sem comemorar. O Corinthians, com um detalhe, nas duas o time perdeu um pênalti. Já a torcida do Santos continua comemorando e cada vez mais satisfeita. O time continua invicto no campeonato. Até agora foram três partidas e três vitórias. Nós tivemos algumas falhas que precisamos corrigir, mas foi o suficiente para a gente conseguir mais uma grande vitória. Um adversário difícil que foi o Corinthians, mas numa oportunidade que eu tive eu consegui marcar o gol. Está difícil, né? A gente está perdendo muitas chances de gol. Todo mundo está comentando isso aí. E pênalti também, né? Que é uma jogada fatal, né? Basicamente certo o gol. A gente está perdendo. Eu acho que a gente tem que conversar. Apesar de a gente ter jogado bem hoje contra o Santos, conversar e procurar corrigir e dar mais tranquilidade aos atacantes para fazer os gols. A gente poder dar uma alegria à torcida do Santos fazendo gols e deixando a torcida do Corinthians triste, pô, aquilo para mim era o máximo. Era a realização. Era como se eu estivesse ganhando um título pelo Santos quando eu fazia os gols contra o Corinthians.